Música Na aula de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esse macarrão de panela de pressão com creme de leite Olha só, tá uma delícia, é com frango, tá? E a receita é bem fácil, vão poucos ingredientes e ele é bem rápido de fazer Cinco minutinhos e já vai estar pronto Então vamos à nossa receita? Pessoal, aqui na nossa receita eu já coloquei um pouco de óleo ali e vou colocar a cebola e o alho E vou esperar dourar Enquanto isso, a água ali eu já coloquei pra ferver Bom, já deu uma murchada, agora eu vou colocar o frango picadinho e cubinho A gente vai esperar ele ficar branco, tá? Ele embranqueçado Não precisa esperar ficar dourado não, a gente só vai esperar ele ficar mais branco Bom, agora eu vou colocar dois cubos de caldo O milho E vou mexer e dar uma esfarelada aqui no caldo Aqui é de tempero Eu já tenho caldo Cebolinha e salsinha Agora a gente vai colocar o molho De tomate E dar uma esfarelada E dar uma esfarelada E a gente vai colocar a água que já está aqui fervendo Deixa eu colocar aqui a um litro A gente vai misturar E por último O creme de leite A gente vai misturar Agora a gente vai tampar Vai tampar a nossa panela A gente vai deixar aqui Ela pegar pressão Quando ela pegar pressão A gente vai esperar cinco minutos E vai desligar Tirei O fogo depois de cinco minutos Tá? Eu estou aqui tirando o vapor Pressão Agora eu vou colocar ali Para vocês verem Como vai ficar Bom pessoal Tirei Olha como ficou Tá? Coloquei um pouquinho de queijo Deu mais Está ali na panela Não coloquei tudo Então é isso aí gente É bem fácil Simples Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Clique em gostei Compartilhe o vídeo E não se esqueça De se inscrever Até o nosso próximo vídeo E não se esqueça